Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tô chegando com mais um vídeo de unboxing no canal e eu vou dar uma dica valiosa pra vocês que gostam de terror. A Versace, pessoal, tem uma coleção bem longeva aí chama Obras Primas do Terror, já passamos do vigésimo volume. E a Versace tem lançado agora alguns spin-offs dentro da coleção principal trazendo horror mexicano, horror espanhol, horror japonês e por aí vai. Eles também lançaram agora o gótico italiano. Aliás, essa primeira edição aqui, o gótico italiano com a barba de estilo na capa foi o primeiro spin-off da coleção lançado há um tempo atrás que traz aqui seis filmes, cinco estrelados pela rainha do grito aí do gótico italiano, a Barbara Steele. Eu já tinha essa edição, mas eu precisei me desfazer há um tempo atrás e agora eu tenho o privilégio de ter ela de novo na coleção. E o volume dois, ó, o gótico italiano já ganha dois volumes aqui dentro da coleção principal da Obras Primas do Terror. Esse aqui trazendo sete filmes, pessoal. Tem um sétimo filme aqui, é um filme dentro dos materiais especiais além dos seis características da coleção. Três são estrelados pelo Christopher Lee, tem mais um da Barbara Steele aqui. Tem horas e horas de extras, então é uma dica valiosa. Esse aqui tá disponível na loja online da Versace, o link tá na descrição aqui. Eu vou abrir rapidamente aqui, pessoal, o primeiro volume aqui do gótico italiano. Vamos ver aqui, eu tinha feito aqui, ó. Eu tinha feito um breve corte cirúrgico antes do vídeo pra eu não me embananar tanto e acabei me embananando do mesmo jeito. Vamos tirar aqui do lacre juntos. Segunda vez que eu tô deslacrando essa edição aqui. Gótico italiano com a Barbara Steele. Olha só, pessoal, os detalhes aqui pra vocês. Tem grandes clássicos aqui com ela. A Máscara do Demônio, Dança Macabra, Um Anjo para Satã. Esses foram os três filmes que eu vi dessa coleção. Eu não tinha visto O Horrível Segredo do Dr. Hitchcock, O Moinho das Mulheres de Pedra e Amor de Vampiros. Esse aí me falta conhecer desse primeiro volume aqui do gótico italiano. Mas são filmes sensacionais, pessoal, aquela pegada macabra, sabe? Aquelas produções típicas dos anos 60, principalmente, dos anos 70. E, ó, é muito bom essa coleção gótico italiano. E aqui tem uns cards, eu vou mostrar pra vocês rapidinho os seis cards presentes aqui dentro da coleção gótico italiano com a Barbara Steele. A Barbara Steele, sensacional. Aqui tem grandes diretores, pessoal, Dança Macabra, que eu falei, ó. Filmaço que eu pude conhecer nessa coleção. Pessoal, quem tem esse volume aí sabe do que eu tô falando, do tanto que os filmes são bons, são legais de assistir, principalmente num final de semana à noite, sabe? Tomando uma cervejinha, cara, é demais, pessoal do céu. E agora esse volume que é inédito pra mim, eu vou abrir do laco aqui com vocês pra gente conferir aí os detalhes do gótico italiano volume 2, pessoal. Aqui agora temos o Christopher Lee aqui na capa, temos o Castelo dos Mortos-Vivos com ele, o Demônio, é de 60... O Castelo dos Mortos-Vivos com o Christopher Lee, de 64. Temos o Demônio, de 63. Aí temos o Terror no Cemitério com a Barbara Steele, de 65. O Tumulo do Horror, de 64, com o Christopher Lee também. E o Terceiro Olho aqui tem o Franco Nero, ó, de 66. E a Mansão do Homem Sem Alma, do Antônio Marguerite, o diretor de Dança Macabra, tá aqui, de 63. Então são seis filmes aqui da década de 60. Cara, do céu, impressionante. Temos mais de duas horas de vídeos extras, incluindo o sétimo filme A Vingança, de Lady Morgan, de 65, de Massimo Pupilo, uma pérola do gênero. Sete cards, todas legendadas em português, com áudio original em inglês e italiano. Tá aqui, pessoal? Vou mostrar pra vocês os detalhes. Esse volume aqui, ó, tá super disponível na loja da Versátil, a pronta entrega. E agora, a partir desses volumes pra frente, eles começaram a ilustrar as bolachas da coleção. Ficou muito mais lindo aqui, ó. Olha só. Esses volumes de spin-offs, eles têm as artes, né, todas assim com imagens das bolachas, ficam muito mais bonitas. Antigamente, a Versátil fazia só bolacha preta mesmo. E aqui temos os cards, ó. Eu vou mostrar pra vocês primeiro aqui o interior da edição. Aí que... Nossa, que fera, pessoal. Sempre marcante, sempre um prazer. Essa colagem de pôsteres, né, de imagens dos filmes, sempre impactante e arrepiante. Agora eu vou mostrar pra vocês os sete cards. Olha só que tanto de cards, cara. Olha que maravilha, coisa mais linda. Pessoal, pessoal, pessoal. Christopher Lee em ação. Novamente ele aqui, ó. Olha o impacto desses cards, pessoal. Não, vê os detalhes aí. Sente o drama. Ah, isso aqui, pessoal, isso aqui tem o Frank Owl falando o filme. Vi tantos filmes aqui com esse ator. Agora é um filme estrelado pelo Frank Connero, o Eterno Jungle, né, pessoal? Olha que massa, cara. Olha esse pôster aqui. É o sétimo filme extra aqui da coleção. E pra finalizar o pôster aqui do Christopher Lee, três filmes do Christopher Lee da década de 60, tipo na pegada da Hammer, né, aquela pegada da Ancosta, né, aquelas produções góticas sensacionais que fazem a gente arrepiar até o último cabelo na cabeça. Então tá aí, pessoal. Dica de hoje. Esse aqui, infelizmente, não está disponível na loja da Versace, mas esse está. Esse aqui vocês podem encontrar em outros lugares que alguém, marketplace, alguém está vendendo, mas esse volume 2 ainda está disponível na loja da Versace. E se vocês puderem, adquirem, porque esse aqui, ó, cara, sete fumaças, só pra gente cair pra dentro, se divertir muito assistindo. Fechou? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece o like aí embaixo. E nos vemos amanhã no próximo vídeo.